Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá, amigos do Curva do S. Sejam bem-vindos a mais um Correio da Semana. E a nossa primeira pergunta de hoje é do Valbert Naliati. E ele disse que ficou impressionado com a entrevista do Claudio Miller sobre a aventura que ele viveu com a Brasília no Rally Mundial de 74. E gostaria de saber se vocês vão disponibilizar essa entrevista no YouTube, que realmente é muito importante e interessante. É bom saber, Walter. Eu fico também bastante contente que você se sentiu orgulhoso por mostrar a história. Aliás, todos os brasileiros devem sentir orgulho dessa história. E vale também o puxão de orelha para o nosso editor, Marcos Mosqueta. Marcos, está todo mundo pedindo os programas no YouTube. E a nossa segunda pergunta é de Brasília, do Oscar de Azevedo. E ele gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o primeiro ano dos pilotos brasileiros na Truck Cities. E aí, Sérgio? Começa com você a pergunta. Bom, para mim, está bom. Eu não acho que esteja ruim. Eu acho que a gente sempre cria uma expectativa de ser um pouco mais do que é. Eu sei que muita gente criou expectativa. A gente torce uma coisa e a gente torcer outra é a expectativa. Eu acho que tivemos três provas até agora que estão obtendo resultados razoáveis. Poderia ser melhor, mas poderia ser pior também. E a gente tem que ver o que acontece na pista, coisas como, por exemplo, o Miguel Paludo, que se envolveu no acidente e o Nelsinho também, que no final acabou se envolvendo no acidente. Então, a gente não pode contar isso. O ruim seria se eles estivessem na pista, se classificando lá atrás e andando lá atrás. É, eu concordo 100%. Tem matéria de, se a gente for dar um desconto ao azar, eu acho que está bom. Mas como torcedor, está um gostinho armário, não tem como negar. E eu aguardo novas perguntas pelo correio, arroba curvadoess.com. Até semana que vem. Obrigado, Laura. Semana que vem tem a prova de Fontana na Califórnia. Sérgio, agora apenas uma prova por ano, com 400 milhas ao invés de 500. E na última edição, eu até que gostei da prova da Califórnia. É, está ficando melhor, incrivelmente. Acho que não só na última, como na penúltima. Nas últimas edições, eu acho que Fontana está ficando um pouco melhor, incrivelmente. Agora, é verdade. O primeiro mudou de data. Antes era a segunda prova da temporada. Agora, o que? A quarta prova vai ser a quarta prova, quinta prova da temporada, na realidade. E numa época diferente, numa época que não é feriado na Califórnia, numa época que eu acho melhor para o californiano ir. Então, vamos torcer para que tenha mais público. E é também, Roberto, o que os pilotos pediram. É uma prova mais curta. Exatamente. Eu lembro como se fosse ontem o piloto Dewey Arjunio pedindo para que fosse diminuído. Não apenas Califórnia. O Dewey Arjunio é um desses pilotos que quer a diminuição geral das corridas. Mas ele tocou, bateu no martelo, bateu na mesma tecla. Califórnia é muito longa, muito longa. E terminou sendo 400 milhas. E, volto a dizer, foi bastante competitiva nas duas últimas, eu concordo, duas últimas edições. É, e um detalhe que você tem que se lembrar, embora você não vai gostar, vai fazer troça, o que for. Jeff Gordon, Figueira, vai ter mais tempo de hangout. De passar um tempo em Hollywood, aproveitar um pouquinho. Porque, afinal de contas, a prova mais curta sobra mais tempo para falar com os amigos dele de Hollywood. Aquela ponte aérea, a vila de Hollywood que ele adora. E, Sérgio, esse fim de semana, além da prova da Stock Car, que a gente já mostrou a reportagem, tivemos a WTCC, que vamos mostrar uma reportagem um pouco mais longa na próxima semana. Mas vale a pena a gente ficar com imagens do que aconteceu no fim de semana em Curitiba. E, dessa maneira, o Curva 10 chega ao final. Roberto Figueiru e Sérgio Lago estiveram com vocês. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri